Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera bem-vindos a FlyCorp aqui no canal do Arca Mais um prazer pra vocês comerem Galera, esse jogo aqui é muito interessante, bem divertido, um jogo de gerenciamento bem relaxante e divertido galera Eu quero muito mostrar isso aqui pra vocês mesmos, vem comigo, vem pra jogatina aqui Galera, antes de mais nada, antes de a gente começar aqui, gostaria de pedir pra você descer e deixar aquele like Se inscrever no canal, ativar o sininho Lembrando que o link pra esse jogo também está aí na descrição Se você se interessar, dá uma olhadinha lá, porque realmente vale a pena E antes de a gente começar aqui galera, antes de eu te mostrar o que é o jogo Eu gostaria de te convidar a participar do meu canal de programação O link também está aí na descrição, se você quer dar seus primeiros passos Ou até mesmo se aprofundar em conteúdos bem mais avançados de tecnologia e desenvolvimento de aplicações Dá uma olhada lá, porque você vai encontrar muita coisa Desde séries somente pra iniciantes, até séries mais complexas, desenvolvendo aplicações mais complexas Explicando arquiteturas e coisas desse tipo Dá uma olhadinha que vale a pena Agora pra você que quer se tornar um profissional da área Cara, dá uma olhada no meu curso do zero programador Deixa eu te contar uma coisa Você sabia que eu sou doutor em ciência de computação pela Universidade de São Paulo Que eu sou professor na Universidade Federal Aqui da minha cidade E que eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004 Você sabia disso? Pois é, eu reuni toda essa experiência do meu conhecimento em um curso só Onde eu trouxe toda a parte importantíssima, teórica Que você só encontraria na universidade, no curso superior Juntamente com aquelas ferramentas e softwares que você realmente precisa aprender Pra trabalhar no mercado Reuni tudo isso em um curso disponibilizei pra vocês E eu abro turmas de tempos em tempos Nesse momento as matrículas estão encerradas Mas você pode se inscrever na lista de espera Se inscreve aí porque nós teremos uma turma agora no final do ano E cara, tá muito imperdível ter muita coisa interessante pra essa turma Lembrando que o curso do Zero Programador não é um curso qualquer Onde eu te entrego o conteúdo e você se vira pra lá, não Ele é um curso onde eu vou realmente ser o seu mentor na sua trajetória Você vai conseguir tirar suas dúvidas Vai conseguir pedir por correções e coisas desse tipo Com contato direto a mim, tá certo? Você vai ter contato direto a mim A gente vai trocar ideia A gente vai conversar sobre mercado e tudo mais Então, fica de olho, vale muito a pena Igual esse curso aqui, eu acho que eu nunca vi, tá galera? E pra quem tá inscrito aqui na lista de espera E pra quem acompanha o canal Eu vou ensinar a desenvolver essa aplicação aqui O Z O Z, pessoal, é uma cópia do Twitter, tudo bem? Nós vamos construir uma cópia do Twitter Onde você vai conseguir postar coisas, buscar pessoas Seguir pessoas e coisas desse tipo Isso aqui tá muito imperdível, tá? Isso aqui tá muito legal, tem muita regra de negócio Uma coisa bem interessante aqui Vocês vão aprender a desenvolver isso aqui Então dá uma olhadinha, participa, hein? Que vai ser um prazer ter você comigo Galera, vamos lá Olha só Vamos começar a nova jogatina? E eu vou tentar explicar o jogo aqui pra vocês Tem cenários, tem tutoriais, tem descoberta de mundo Eu vou jogar o modo descoberta do mundo Pra vocês entenderem pro que que se trata Vamos lá Quero jogar isso aqui Vamos pra lá E é isso Deixa eu... Eu acho que tem como pausar Não, não tem Mas tem como deixar bem lento, né? Isso aqui é bem lento O que que acontece, pessoal? Olha só Nós vamos começar aqui na Alemanha Se não me engano, os desenvolvedores são alemães Então por isso que a gente começa aqui E cada pontinho desse é um... É um aeroporto E dentro dos aeroportos Existem pessoas tentando voar pra outros lugares Tá vendo? Hambúrguer aqui, por exemplo Tem um monte de gente querendo voar Principalmente pra Mannheim Eu vou criar uma conexão de Hambúrguer pra Berlim Isso aqui vai me custar 76 reais 76 doletas aqui Dinheiros E agora eu tenho uma conexão de Hambúrguer pra Berlim Então maravilhoso Essa conexão aqui Já tá saindo Outra coisa que eu vou fazer É criar uma conexão agora de Mannheim pra Berlim Por quê? Repara Hambúrguer tem muita gente aqui querendo voar pra Mannheim Provavelmente aqui também tem pra Mannheim Então vamos criar essa conexão aqui Vamos colocar uma conexão nível 1 E o avião ele tá subindo lá Esse avião inclusive ele tá... Ele saiu daqui bem carregado, né? Tá de 8 a 20 passageiros Tem que ficar bem de olho na coloração desses caras A coloração vai me dizer o quão carregados eles estão E aqui tem uma galera querendo voar pra Mannheim também Vamos criar... Ah, não tenho grana, tá? Vamos esperar ter essa grana aqui A gente vai fazer essa conexão Mas aqui a gente já tá com problemas Aqui tem uma galera querendo vir pra Dusdorf aqui também Olha só Esse cara aqui saiu lotadão, tá vendo? 14 de 20 Então essa é a parada Nós temos que ir criando Nós podemos ir evoluindo os níveis Podemos ir colocando mais aviões em cada rota Podemos evoluir os aviões Enfim Tem muita coisa que daria pra fazer nesse sentido Vamos criar essa rota aqui Adiciona um avião Eu deveria ter feito o contrário, né? Porque daí sairia um avião daqui e viria pra cá Eu fiz daqui pra cá Então o avião saiu daqui pra cá Enfim Mas o fato é que o avião foi pra lá Saiu livre, né? Agora ele vai voltar Carregando um monte de gente Tá lotado Quase lotado 18 e 20 passageiros Bem insano, né? Enfim, galera A ideia é essa É bem interessante E repara o seguinte Uma das maneiras disso aqui ficar bem bonito Seria justamente trazer Hamburgo pra cá Só que tem esse contador aqui Tá vendo, pessoal? Contador aqui em cima Esse contador aqui A minha tarefa Por causa do modo de jogo que eu coloquei É descobrir a Dinamarca E descobrir a Dinamarca custa 300 Então Tem que prestar atenção nisso aqui Porque senão a gente não vai ter dinheiro Pra fazer o que tem que fazer Tudo bem? Provavelmente eu vou ter que colocar Um avião a mais Aqui nessa rota Eu não quero vender a rota Eu quero Acho que isso aqui adiciona mais um avião, né? Se eu não me engano é isso Eu poderia modernizar esse cara aqui Porque ele tá ficando amarelinho É Eu tô É porque tem coisas diferentes, pessoal Se eu modernizar o avião Ele vai carregar mais passageiros de uma vez Todos os voos pra Hamburgo foram cancelados Devido a uma enorme migração de pombos raros Às vezes 200 A entidade de proteção ambiental Oferece uma recompensação de 209 Obrigado Vou aproveitar e abrir a Dinamarca aqui Então agora nós estamos com o Penhag Vamos abrir aqui pra Hamburgo Precisa de 93 doletas Assim que esses caras chegarem embaixo A gente vai conseguir fazer isso Abrimos Munique também Aqui nós temos 100 pessoas esperando É, eu vou ter que modernizar os aviões mesmo Pra mim já tá bem claro que vai ter que ser isso Criamos ali Provavelmente ganhamos um avião, né? Por enquanto não vai dar pra fazer conexão nenhuma Dado que não temos os voos aqui de Hamburgo Estão cancelados por algum tempo, né? A gente vai esperar aqui um pouquinho Essa galera aqui tá chateada Tem uma galera aqui querendo ir pra Compagnag Então isso aqui é um problema também Talvez tenhamos que modernizar O aeroporto Pra aguentar Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui A galera querendo ir pra Berlim Tá Eu preciso melhorar essa rota aqui Isso é fato E eu preciso também descobrir a Suíça Suíça custa 321 É uma bela grana Putz, tem Munique aqui também Tinha esquecendo Vou ligar Munique aqui Uou Galera, a gente vai perder, tá? Se esses caras ficarem lotados A gente vai perder Compra avião novo, por favor Vamos querer um avião novo Se que a gente tiver grana Acho que esse cara chegando ali Dá pra comprar mais um avião nessa rota Essa rota aqui Ela tá implorando por mais aviões Tá Esse voo pra Hamburgo aqui Tipo assim Vai ficar cancelado pra sempre Vamos criar aqui Isso aqui já vai dar uma Cara, eu fiz errado de novo, né? Deveria ter sido o contrário Mas tudo bem Isso aqui já vai dar uma Vai liberar uma galera aqui Munique, a gente tem um problema Preciso conectar aqui Custa 88 Galera aqui Tá bem lotada Vai sair uma galera pra cima agora, né? Ok Deu uma esvaziada no aeroporto Esse aeroporto aqui tá bem lotado Dinheiro não tem Uou Que insano, galera Meu Deus Tá, eu preciso de 80 Pra conectar Munique com Mannheim Isso é fato, né? E esse cara ele tá saindo lotadaço De novo pra cima Não completamente lotado Mas bem lotado E esses caras aqui Viajando de um lado pro outro Tá Tá indo devagar e sempre A gente não consegue ir pra Hamburgo Não conseguir ir pra Hamburgo É bem ruim Cara, vamos vender isso aqui Vende essa rota aqui Porque daí a gente consegue fazer isso Deixa eu ver o que que é melhor Tem uma galera aí Querendo ir pra Munique? Tem Vamos fazer assim Você vai pra Munique Pronto, ok E daí depois tem uma galera Que vai subir Ok Isso aqui tá ótimo Vendemos essa rota aqui Essa rota não tava nos ajudando Já que Hamburgo tá desativado Acho que não dá nem pra vender ali o aeroporto O Berlim está quase lotado Tá O Berlim Opa Então a galera querendo ir pra Munique Vocês ser... Vamos fazer isso Abre pra cá Não Não Ah Perdão Eu tinha clicado pra abrir o negócio E não abriu galera Que porcaria Tudo bem Eu não quero carregar a divulga Vamos lançar Simplesmente não deu Vamos iniciar lá de novo Jogar Descoberta do mundo Vamos jogar aqui Eu quero reiniciar Pronto Vamos que vamos Dessa vez Repara Tá diferente a configuração Né galera Tá diferente a configuração A gente tem Frankfurt Schuttgart Berlim E Hamburgo Vamos fazer as devidas conexões aqui Tem uma galera querendo vir pra Frankfurt Vamos trazer essa galera pra cá É um voo bem caro Né Longo Schuttgart Tem uma galera querendo subir Vamos conectar isso aqui pra cá Já conecta aí E Hamburgo Tem três querendo vir pra Berlim Aqui tem Um querendo ir pra Hamburgo Vamos conectar pra cá E conecta aqui Pronto A gente tá tudo conectado Aumentar a velocidade agora Justamente pra juntar uma grana Aqui né galera Senão não dá pra fazer nada E lembrando que a gente tem que descobrir A Suíça aqui Não é dessa vez a Dinamarca Então mudou um pouquinho Você Essa rota aqui Ela é problemática Essa rota aqui Ela é problemática Eu preciso evoluir essa rota Antes de mais nada Eu realmente quero evoluir Evolui ela aqui Colocar mais um avião Acho que um avião aqui Já é o suficiente Pra dar uma bela Aliviada nessa rota É exato Beleza Hamburgo O voo é bem curto Então é tranquilo Mas sendo um avião a mais Aqui Isso aqui já dá uma segurada Poderia comprar mais um avião O que aconteceu? Berlim está realizando Festival de Jardinagem Voluntil Passageiros Desejo visitar essa cidade Duplicou durante a semana E aí? Legal Temos Hanover agora Deixa eu colocar uma velocidade menor aqui Acho que é Hamburgo-Hanover É Vamos fazer uma conexão Hamburgo-Hanover aqui Acho que isso está tranquilo E talvez eu queira Colocar ainda mais um avião aqui Porque tem uma galera Tipo O Shootguard é muito perto Mas a galera Pro restante aqui Que é complicado É Vamos 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 fazer isso galera Vamos colocar mais um avião aqui Acho que vale a pena Mais um avião nível 1 Ou um avião nível 3 Será? Porque nível 3 é exagero Eu preciso de mais aviões passando Do que qualquer outra coisa Porque 3 aviões aqui É o suficiente pra bem Deixar isso aqui bem tranquilo E vamos juntar a grana agora Pra Suíça, né? Eu estou achando que não vai dar tempo Oh no Não deveria ter comprado Esse último avião, galera Estou achando que não vai dar Vamos ver Vamos ver 100 Cara, é 300, né? Talvez a gente tenha que vender coisas Oh no É, teremos que vender coisas, galera Não vai dar não Que pena Que pena Tá Eu tenho fé que vai dar 3, 2, 1 Ah Não Faltou muito pouco Crap Não Vai dar certo, galera Vamos lá Tá, essa configuração aqui ficou ruim, né? Vamos lá Aqui pra cá E aqui pra cá Essa configuração aqui ficou péssima As cidades estão muito longe As cidades muito longe não costumam ser boa coisa Pra cá é 76 Vamos esperar o 76 aqui Vamos abrir essa rota Cara, eu sou péssimo de rotas de voos Não tá rolando Abre essa aí e manda pra lá Em Hamburgo tem um monte de galera querendo descer Então esse avião aqui sempre vem lotado, né? É interessante pensar nisso Talvez faça sentido abrir aqui E tem que lembrar que a gente tem que descobrir a Polônia Que vale trezentão Ok Aqui seria interessante colocar mais um voo Faz sentido Pra gente Vai dar uma aliviada Eventualmente aqui também, será? Aqui não precisa O que aconteceu? Os especialistas de relocação públicas Eu aconselho criar uma grande Com o Plenário Publicitário Isso custará 209 De acordo com a previsão Podemos duplicar os preços de brilhantes Por uma semana Podemos fazer isso? Faz aí Faz aí Vamos duplicar E apareceu esse lugar, né? A gente vai conectar Frankfurt com ele A campanha foi um sucesso Os preços das passagens duplicaram E etc Tá bom Então vamos tirar dinheiro disso aí Acho que foi uma boa ideia Ter colocado isso aqui Eu realmente preciso conectar isso aqui, tá? Não dá pra ser diferente Vamos conectar a galera pra cá Frankfurt Talvez eu tenha que aumentar Isso aqui Tamanho do aeroporto Talvez eu tenha que aumentar O tamanho disso aqui também Mas primeiro eu preciso descobrir a Polônia Dessa vez eu vou fazer minha tarefa Dessa vez eu vou fazer, galera Desbloqueamos Beleza, ok Pronto Tem uma galera querendo vir pra Varsóvia? Não Varsóvia querendo vir pra cá? Tem Isso aqui vai custar caro, né? Eu também preciso aumentar isso aqui Meu Deus, galera É muita coisa Aumentar o tamanho disso aqui Vamos colocar um avião a mais pra cá O Berlim Ele tá comportando bastante Você tá num nível interessante Eu tenho que descobrir a Áustria agora A Áustria 321, ok? A gente faz isso A gente tá tendo grana Acho que tá tudo bem tranquilo Os voos lotados não preocupa tanto Os funcionários fabricantes de aeronaves entraram em greve Os preços dos navios aviões e modernizações para o modelo existente São duas vezes maiores durante uma semana Ok Tem esse cara aqui agora Eu poderia mandar ele pra Berlim Ou pra Varsóvia Muita vontade de mandar ele pra Berlim Apesar de ser mais caro É, acho que a gente vai fazer isso E eu vou adicionar Um avião a mais aqui Porém que eu preciso adicionar um aqui também Ou melhorar os aviões só pra eles carregarem mais e boa Também não é uma ideia Nesse caso aqui, por exemplo Eu posso melhorar esses aviões pra carregar mais gente E tudo já daria É um jeito Eu poderia melhorar você Vou melhorar você Tá tranquilo, né? Hamburgo tá começando a ficar lotado Não, tá tranquilo Ok Tem que descobrir a Áustria agora Vamos juntar a grana aqui 321 pra descobrir a Áustria Vamos lá Tá tudo funcionando Vamos lá, Áustria Monique, provavelmente eu vou ter que melhorar ele Ligamos Áustria Áustria eu posso ligar pra cá Ou pra cá Acho que pra cá dá um Fica melhor Eventualmente pra cá também Talvez Ai, não Vem pra cá Monique, talvez eu tenha que melhorar Um nível Berlim tá começando a ter problemas Deixa eu aumentar o nível dele É, Monique também Monique a gente vai ter que melhorar Era esperado até já Agora virou um ponto aqui E agora virou um ponto aqui de intersecção Todo mundo que quer subir passa por Monique, etc Aqui nós temos duas Algumas Vamos trazer pra cá Acho que trazer pra Berlim é melhor Concentra em Berlim Berlim despacha É melhor Daí a gente concentra em melhorar Berlim Acho que dá bom Monique ali A gente tá com um certo problema A gente tem que descobrir a França agora Vou diminuir a velocidade aqui Aqui eu tenho dois aviões, né Eu poderia adicionar mais um Você Tá, eu vou melhorar Esse avião Acho que faz sentido E esse aqui também Vamos organizar ele Pronto, ok Monique, como é que tá? Tá tranquilo? 11 de 100 Sossegado Berlim, como é que tá? 29 de 300 Ok Hamburgo 9 de 50 Galera descendo Eventualmente eu vou precisar de mais um avião aqui Vamos Vamos adicionar um avião aqui De Hamburgo pra cá Porque querendo ou não Hamburgo é um ponto de saída Onde ele quiser despachar Ele tem que vir pra Berlim E ir pra outros lugares Então Faz sentido Mas só ver aqui A gente tá começando a ter problemas também Não Por enquanto tranquilo Ok Hora de descobrir a França Dá pra segurar mais um pouco Com agradecimento Desconectar a Hanover Nossa rede de transporte Alemanha Deu 231 Muito bom Novo aeroporto foi inaugurado Em Lipsia Perfeito Ah, isso aqui tá começando A ficar complicado, né? Mas vamos Ligar ele aqui com Berlim Bota um avião Só Deixa eu melhorar esse cara Pera Tá certo Melhorei o avião correto O avião aqui A gente pode começar A melhorar ele também E querendo ou não Um Berlim pra cá, né? Concentra muito o passageiro O Nick aqui Pode começar A ter problemas Na verdade não Tá tranquilo Então a galera É, tá bem tranquilo Por enquanto Tá na metade ainda Tá bem sossegado Nada laranjinha ainda E temos grana, né? Que é raro Tudo bem Nossa próxima tarefa É de fato descobrir a França Vamos esperar aqui Vamos esperar aqui um pouquinho Deixa as demandas continuarem Opa Hum, aquilo ali me chamou atenção Tá, pera Esse cara aqui A gente pode modernizar ele Moderniza aí Talvez Frankfurt Nós temos que evoluir Não sei E esse cara aqui Talvez a gente tenha Que modernizar também 34 de 50 Já passageiros Vamos modernizar ele Vamos descobrir a França Descobrimos a França Vamos conectar Paris com Frankfurt Bota uma rota Bota um avião Eu vou Eu vou colocar Foi sem querer Esse clique Eu vou colocar Dois aviões aqui já Porque eventualmente Eu acho que nós vamos precisar E Shootguard Tá tranquilo Opa Varsóvia aqui Tá lotado, né? Vamos evoluir isso aqui A gente vai precisar E esse avião aqui Tá tranquilo Ok Então os dois voos Estão saindo Eu tenho que prestar atenção Nessa questão dos voos, tá? Porque eu estou disparando Dois voos muito rápido E daí eles ficam muito juntos Assim, isso aqui não é o ideal O ideal é quando um tá lá A gente dispara outro Esse é o ideal Por enquanto aqui Indo muito bem A gente precisa descobrir Luxemburgo que tá aqui, né? Daqui a pouco a gente faz isso Tem tempo aqui pra melhorar Essa grana Esperar Monique começou a ficar lotado Ah, temos Lyon Lyon a gente conecta com Shootguard Vamos aqui em Paris Abre um pra cá Eu estou tentado A conectar um pra cá Talvez o Monique Deixa em Paris mesmo A gente presta atenção nisso aí Esse cara aqui seria interessante Modernizar Aparentemente Você também Ok Talvez disparar mais um avião Aqui não seja uma ideia Ok, dispara mais um avião Aqui aparentemente Nós precisamos disparar mais um avião Também Perfeito Acho que por enquanto Tá tranquilo Daqui a pouco A gente tem que descobrir Aqui Justamente Luxemburgo É 367 Agora Esperar essa grana Opa Esse aeroporto aqui Tá começando a ficar lotado Aumentar ele aqui Munique também Aparentemente Frankfurt também Uau E o pior que Frankfurt já tá com Aeroporto tamanho 4 Aqui Tá Esse avião tá lotado Lotadaço Diga-se de passagem Berlim também Tá começando Ficar bem lotado A galera Querendo ir pra Catawis Aqui Talvez eu Devesse Melhorar Essa rota Não sei Ok Ah, por enquanto Tranquilo Luxemburgo 3 minutos Esse avião aqui Tá começando Não tem problema Se eu aumentar ele Beleza A salve Começou a ficar Amarelo Mas tá tranquilo Viena Tranquilo Mais ou menos Talvez eu tenha Que colocar mais Um avião Aqui Um avião Até que deu conta Mas talvez eu tenha Que colocar mais um avião Vamos ficar de óleo Vamos ficar de óleo Nisso Esse avião aqui Ele tá saindo bem Vamos aumentar ele Pronto Acho que aumentar ele Já é o suficiente Aqui por enquanto Não precisa ir pra nível 3 É galera Controlou Deu uma controlada Mas repara Repara que Munique Aqui tá começando A ter problema Deixa eu aumentar O nível de Munique Nosso departamento De relações públicas Recomenda fazer uma doação De 246 instituições Beneficientes Eles acreditam Que podemos melhorar Nossa reputação E aumentar O volume de passageiros Ok Vamos fazer essa doação Vai sentiando Por enquanto é isso Mais um aeroporto Inaugurado Aqui em Marcela Coloca aí Já bota Aqui Já aumenta O nível desse cara Provavelmente vai precisar Muito provavelmente A gente vai precisar De um avião a mais Aqui Pronto Isso aí já é o suficiente Eu acho que pra comportar Isso aqui Já que eu não quero Conectar Esses caras pra cá Vai pra Paris Mesmo de Paris Vou pra cá E tá tranquilo Infelizmente Nossa campanha Não resultou Mais passageiros Mas temos uma boa notícia Um bilionário decidiu Comprar um bilhete vitalício Por 1215 Ok Coloca 1215 aí Na nossa conta Frankfurt Tá beleza Talvez faça sentido Aumentar Esse avião Aqui Vários aviões ali Saindo pra Paris A rota Tá tranquilo Ah Por enquanto Tá suça Aqui em Viana Uma galera Querendo sair Aí o todo mundo Pra Munique Ok Conforme esperado Esses dois aviões Saindo juntos Que é triste Cara Precisa ter um saindo Agora E não esses dois Saindo juntos Não faz sentido Mas tudo bem Eu tive a impressão Que um avião Completamente lotado Chegou ali Deixa eu aumentar Esse avião A gente tem um problema Poderia colocar Mais um avião Aqui Vamos colocar Mais um avião Nessa rota E deixa eu aumentar O tamanho desse cara Ok E vamos ligar Luxemburg aqui De uma vez por todas Luxemburg Descobrimos Conecta Luxemburg Com Frankfurt Conecta aqui em cima Porque senão Eu não vou conseguir Clicar nessa rota nunca Senão eu não vou conseguir Clicar nessa rota nunca Conecta ali em cima E boa Viena Tá começando A ficar lotado O que significa Que talvez A gente precise De mais um avião Aqui Vou botar mais um avião Ok Saiu daqui pra cá Tá ótimo Perfeito Essa é a ideia Na hora que você tá chegando Aí outro vai sair E tal Isso ficou bem melhor Distribuindo Varsóvia Tá começando A ter problema Tá Os dois caras saíram Esse é o problema Na hora que os dois caras Saírem Eu vou mandar outro A nova Começou a ficar lotado Esse avião aqui Tá lotado Deixa eu até Dar um upgrade nele E aqui eu quero Mandar mais um avião Agora Perfeito Basicamente isso Deixa eu Inclusive Já modernizar Perfeito Acho que Esse lugar aqui Vai ficar bem Tranquilo agora Schuttgart Ele começa a dar problema Cara Paris Tá dando problema Aumenta o nível desse cara E pior que Berlim Parou no nível 4 O nível 4 Tá lidando bem com ele Vamos com Hamburgo Aumentar o nível desse cara Você também vai precisar Aumentar o nível Por enquanto Por enquanto Por enquanto Tranquilão Ó O Leon ficou bem Notado Deixa eu aumentar O nível desse cara Ah tem Nilce Aqui agora Você sobe Também Já manda um avião Nível 3 Pra lá E boa Que eu exagerei Mas tudo bem Justamente nessa rota Que eu vou mandar Outro avião Agora Já manda outro avião E daí um vai Aí volta Aí na hora que o outro Voltou Outro saindo É certo Esse avião Aqui seria interessante Evoluir ele Chegou Chegou E eu vou Sair outro de cá Perfeito Ok Acho que essa rota Aqui tá bem tranquila Também Pensem que a gente Pode evoluir ele Berlim tá começando A ficar complicado Eu quero mandar Outro avião Pra lá Eu acho que nós vamos Precisar Evoluir Berlim Evoluir Esse cara Quem é? E evoluir Berlim Ok Pronto Dustdorf Será que vai? Acho que por enquanto Tá tranquilo O guard aqui Começou A ter problemas Evoluir ele Ah Esse lugar aqui É melhor dar uma Evoluída nele Também Andover Também Tá começando A ter problemas Ok Nossa Próxima É descobrir Eslovênia O que é? Rússia? What the hell? Não faz sentido Pera Pera aí Ah Eslovênia What the hell? Tava olhando aqui em cima Eslovênia é aqui Bom de geografia Que fala Ótimo Geografia Galera Galera É isso Eu vou Encerrar esse episódio Aqui Eu acho que já deu Pra vocês terem uma ideia De como que esse jogo Que funciona É muito legal Galera É um joguinho bem gostoso De gerenciamento Dá pra passar um belo tempo Aqui Você consegue ficar conectando Isso aqui por tempos E tempos E tempos Vocês viram que Não é tão simples Dá pra perder Como nós perdemos Ali no início Mas depois que vai pegando Amanhã aqui A coisa vai saindo melhor Mas por isso Vocês estão comigo Um abraço do ar E até a próxima Tchau Tchau